E agora eu volto a falar com a repórter Denise sobre a decisão judicial que mandou interditar o semiaberto do presídio de Trindade. É isso mesmo, Denise? Sim, Enaura. O juiz André Reis Lacerda, da primeira vara criminal lá de Trindade, determinou a interdição parcial da ala do semiaberto do presídio lá da cidade. E a ação, segundo ele, é para combater a violência que assola o município, segundo ele, é resultado da disputa entre facções criminosas. Ele ressaltou também que a decisão em caráter de urgência ressalta a falta de estrutura para acomodação dos presos sentenciados e também dos provisórios e visa evitar rebeliões e garantir a segurança da população de Trindade. A diretoria-geral de administração penitenciária informou que ainda não foi notificada da decisão e que aguarda para tomar as providências cabíveis. Enaura. Ok, Denise. Obrigada.